Piper Lowry é uma renomada atriz americana, nascida em 22 de janeiro de 1932, em Detroit, Michigan. Seu nome de nascimento é Rosetta Jacobs. Ela é conhecida por sua versatilidade e habilidade em interpretar uma ampla variedade de personagens em uma carreira que se estende por mais de seis décadas. Dona Drake, cujo nome verdadeiro era Eunice Vestmorelandi, foi uma atriz, cantora e dançarina americana. Ela nasceu em 15 de novembro de 1914, em Jacksonville, Flórida, e faleceu em 20 de junho de 1989, em Los Angeles, Califórnia. Em uma icônica foto de 1939, podemos ver o casal lendário de Hollywood, Carole Lombardi e Clark Gabri, radiantes e cheios de charme. A imagem captura um momento de pura elegância e amor entre duas das maiores estrelas da era de ouro do cinema. Em uma foto clássica do set de filmagem de The Long, Long Trailer, 1953, vemos o icônico casal Lucille Ball e Desi Arnais juntos, irradiando alegria e diversão. A imagem captura a energia contagiante e o amor compartilhado entre essas duas lendas da televisão e do cinema. Em uma foto clássica dos bastidores de Viva Seals Lady, 1938, somos transportados para um momento especial no set de filmagem, onde os talentosos James Stewart e Jindy Rogers compartilham uma conexão encantadora. A imagem captura a energia vibrante e a química única entre essas duas estrelas do cinema. Em uma foto histórica, datada de 1940, podemos observar uma cena comovente e ao mesmo tempo impactante, bebês com máscaras de gás sendo testados em um hospital inglês. É uma imagem que evoca tanto a vulnerabilidade dos mais jovens quanto a determinação das autoridades em garantir sua proteção. Em uma imagem fascinante única, datada de 1935, testemunhamos um momento encantador protagonizado por Lafim Leslie, um jovem anão de 18 anos, e Jimmy, a única zebra montável do mundo. A foto nos transporta para uma estrada em Berkshire, na Inglaterra, onde essa dupla improvável está em uma jornada em comum. Em uma imagem histórica datada de 22 de junho de 1943, testemunhamos um momento de despontração entre as mulheres militares da Sessão Médica da Unidade de Serviço do Corpo do Exército Feminino em Campeterburg, Indiana. A foto captura as mulheres brincando com seu mascote, um adorável cachorrinho chamado Cabo Kaki. A foto Moki Girls, capturada por John K. e Lerz em 1879 retrata um grupo de jovens mulheres pertencentes à tribo Moki, também conhecida como Hopi, uma comunidade nativa americana do sudoeste dos Estados Unidos. A imagem nos transporta para o mundo dessas mulheres, exibindo suas roupas tradicionais e expressões faciais serenas. A batisfera, criada pelo naturalista americano William Beheb e pelo engenheiro Otis Barton na década de 1930, marcou um marco significativo na exploração das águas profundas. Esta inovadora embarcação submersível foi projetada especificamente para permitir a exploração de regiões oceânicas de grande profundidade. A imagem de uma família birmanesa com hipertricose congênita lanoginosa, também conhecida como uma família peludo da Birmânia, em 1875, nos leva a um momento intrigante e fascinante da história médica e antropológica. A hipertricose congênita lanoginosa é uma condição rara em que os indivíduos apresentam um crescimento excessivo de pelos. A foto das três garotas kurdas na Universidade de Bagdá, em 1974, nos transporta para um momento histórico na educação e na participação feminina no Iraque. A imagem retrata jovens kurdas, representantes de uma minoria étnica no país, que buscavam educação superior e oportunidades acadêmicas. A foto icônica mostra Martin Luther King segurando uma imagem dos três defensores dos direitos civis desaparecidos, Michael Saverner, James Shannon e Andrew Goodman, durante uma coletiva de imprensa. Essa imagem representa um momento significativo na luta pelos direitos civis dos Estados Unidos. A foto retrata torcedores do time de futebol brasileiro cruzeiro voltando de um jogo em Belo Horizonte, por volta de 1993. Essa imagem nos transporta para um momento vibrante na história do futebol brasileiro e nos permite testemunhar a paixão e devoção dos torcedores pelo seu clube. Em 30 de junho de 1958, o icônico Museu Guggenheim estava em plena construção. Esta data marca um momento significativo na história da arquitetura e das artes, pois simboliza o início da criação de uma das mais renomadas instituições culturais do mundo. A imagem retrata o imperador da África Central Jean Bédel Bokassa, também conhecido como Bokassa I, sentado em seu trono de ouro durante sua coroação em Bangui, na República Centro-Africana, em 4 de dezembro de 1977. Essa foto representa um dos momentos mais emblemáticos da história política e cultural da África Central. O tilacino, também conhecido como o lobo da Tasmânia, era um mamífero nativo da Austrália, conhecido por sua aparência única, semelhante a um cão com listras nas costas. Os tilacinos eram animais solitários e noturnos. Infelizmente, devido à caça excessiva, destruição do habitat e doenças, a população de tilacinos foi extinta em 1936. Muhammad Ali, cujo nome de nascimento era Cassius Clay, foi um lendário boxeador americano e uma das figuras mais proeminentes e carismáticas do esporte. Ele nasceu em 17 de janeiro de 1942, em Louisville, Kentucky, nos Estados Unidos. Charles Chaplin e Mahatma Gandhi juntos em 1931. Durante esse período, Charles Chaplin era um renomado ator e cineasta britânico, conhecido por seu personagem icônico Charlotte, ou O Vagabundo, enquanto Gandhi era um líder político e ativista indiano, uma figura central no movimento de independência da Índia. A imagem captura um momento fascinante nos bastidores de um espetáculo de dança burlesca da década de 1930. O cenário retratado revela um ambiente animado e intrigante, repleto de dançarinas elegantemente vestidas e empolgadas, todas ansiosas para subir ao palco e deslumbrar o público. Virna Lizzie, uma talentosa atriz italiana, brilhou nas telas de cinema durante a vibrante década de 1960. Conhecida por sua beleza deslumbrante e habilidade artística, ela deixou uma marca indelével na indústria cinematográfica com suas performances cativantes e versatilidade. A imagem retrata uma cena nostálgica da década de 1950, na qual uma animada xerliardeira está sentada na parte de trás de um carro, entretendo-se com um jogo de cartas. O ambiente evoca o espírito alegre e despreocupado da época, permeado pela estética retro e pelo senso de diversão típicos dos anos 50. A fotografia é um retrato de estúdio incrivelmente intrigante, capturado por Andrew Miller, provavelmente na década de 1880. O foco da imagem são quatro batedores Apache, cujas expressões sérias e imponentes transmitem a força e a resiliência de seu povo. A imagem retrata a icônica atriz Raquel Welch no set de filmagem em 1971. Neste momento, Raquel Welch já havia conquistado uma posição proeminente na indústria cinematográfica e se tornado um símbolo de beleza e sensualidade. A imagem retrata a renomada atriz Claudia Cardinale em uma cena memorável do clássico filme Terra Uma Vez no Oeste, lançado em 1968. Claudia Cardinale, conhecida por sua beleza deslumbrante e talento excepcional, personifica a elegância e o carisma da era adorada do cinema. Chegamos ao fim do vídeo. Me conte aqui nos comentários de que cidade você está assistindo e qual dessas imagens históricas mais te chamou atenção. Se você curtiu o vídeo de hoje, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo!